Para a gente é um prazer participar mais uma vez desse projeto do nosso grande amigo Austin e hoje a gente vai cantar o canto da terra sagrada do grande compositor mineiro Paulo Amorim. Esse projeto é um projeto da arte, terra e liberdade, pela justiça no campo e contra a violência. Parabéns aí todos vocês do projeto e segue a música O Canto da Terra Sagrada. Contam que por essas terras quem trabalha a terra só vive a pena Batidos e sem direito a terra vivem pés de guerra sem poder sonhar Com a vida que nasce na terra e ao pôr da terra a vida voltará Com a vida que nasce na terra e ao pôr da terra a vida voltará Contam que por essas terras quem trabalha a terra só vive a pena Batidos e sem direito a terra vivem pés de guerra sem poder sonhar Com a vida que nasce na terra e ao pôr da terra a vida voltará Com a vida que nasce na terra e ao pôr da terra a vida voltará A terra que nasce na terra e ao pôr da terra e ao pôr da terra É sagrada Nas mãos de quem trabalha a terra Sua vida trabalha em terra O direito a terra é de quem trabalha O direito a terra é de quem trabalha em terra a terra e ao pôr da terra e a terra e a terra faz E aí, isso aí